E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, pra ajudar vocês aqui no momento do triunfo aí, no evento que vai ter do solstício aí de vocês, eu vou colocar aqui a localização dos baús regionais. Duas coisas que eu vou falar pra vocês, ou três ou quatro vezes, antes de começar o vídeo. Primeiro, o vídeo anterior aí que eu falei sobre o solstício, que é solstício, solstício, que seria o evento aí do momento do triunfo, o tio Ice fez uma errata, falando várias vezes o nome do evento errado, devido a ficar isso na cabeça. Uma palavra ficou na cabeça, solstício, eu não sei o porquê ficou esse nome na minha cabeça, solstício, e eu fiquei falando o nome do evento errado. O foco do vídeo não era esse, do vídeo anterior, nem desse daqui, mas só ir corrigindo o errata aqui, porque a gente erra também, faz parte. Outra coisa, a localização dos baús não vai ter todas as localizações, porque depois da atualização que a Band fez, você pegava com um personagem, já contava para todos, infelizmente. Eu não gravei anteriormente, porque eu não achava necessário, devido aos baús, mostrarem o ícone no mapa de vocês. Então vai estar o ícone no mapa de vocês, e vocês vão conseguir pegar aí tranquilamente. Outra coisa, vou jogar aí com o caçador, uma dica adicional, joguem com o caçador, vai ficar mais fácil para vocês encontrarem, porque a subclasse do caçador, ela detalha mais o minimapa de vocês, e assim mostra todos os itens do local. Então vai mostrar ali os itens coletáveis, e os baús também, sendo os baús do mapa, ou os baús regionais também vai mostrar. Então já é uma dica adicional, caso vocês aí não consigam encontrar todos. Eu vou mostrar aqui para vocês o que estava disponível ainda para mim, que eu não tinha pego. Então os que faltarem, vocês vão ter que dar uma caçada a mais aí, mas já entendendo aqui, mostra no minimapa o ícone aí para vocês, e que o caçador detalha mais o minimapa, que fica no cano superior, e isso é para quem tem dificuldade. Lembrando aí que não tem dificuldade, então o vídeo aqui não é para vocês, é mais para ajudar quem aí está com dificuldade de encontrar os baús. E outra coisa aqui, eu vou agradecer muito aqui ao Perna e ao Rodrigo, que é o filho do Perna aí, que alguns baús que eu já tinha coletado, e ele não tinha coletado ainda na conta dele, no caso o filho do Perna, emprestou a conta aí para o Perna, o Perna entrou, e a gente conseguiu encontrar mais alguns baús aqui para vocês, para mostrar aí no vídeo, mas mesmo assim não completamos a coleção inteira de baús aqui para mostrar nos vídeos para vocês. Espero ter ajudado, a intenção é sempre ajudar vocês aí, de alguma forma. Muito obrigado ao Perna e ao Rodrigo também, pela ajuda aí de entrar na conta dele, e tentar ajudar a comunidade aqui de alguma maneira. Beleza, eu vou ficando por aqui, espero que vocês entendam aí a localização, não esqueçam de avaliar o vídeo aí com o seu like, favorito se possível, se inscreva aí no canal, eu vou ficando por aqui, e curtam aí o vídeo, valeu, falows, e fui! E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo, estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada, e como vocês viram aí no título, vou mostrar aí para vocês de fundo, todos os baús secretos aqui de Mercúrio, beleza? O primeiro é como vocês viram aí a localização que eu mostrei ali no mapa para vocês, é bem tranquilo, só tem que matar esse bicho aí, se quiser ainda, se não quiser, já pega o baú, o baú ali, rouba e vaza dali, já sai correndo do inimigo que não pega nada não, beleza? Então só, eu quis matar ele aqui, né, porque ele está com a espadinha aqui sensacional, belezinha, já pode pegar aqui até uns itenzinhos, mas não é muito bom já não, porque eu estou com o poder acima daquilo dali. O primeiro baú foi esse daqui, foi bem tranquilo, facinho de se pegar, não tem segredo nenhum. O segundo é o do farol aqui, que está bloqueado, você tem que fazer uma sequência dos livros aqui. A sequência é sempre a mesma, beleza? Pelo menos para mim foi a mesma, eu fiz alguns testes e sempre funcionou do mesmo jeito. Então o primeiro é logo ali do lado do Vance, depois você pega e vai aqui para trás do lado esquerdo, tem mais um livro aqui para vocês acionarem, aí vocês vão lá para o outro lado do mapa ali, só dá uma corridinha aqui, Rapidex, está logo nos livros ali embaixo, aqui tranquilamente já tem mais um aqui para a gente desbloquear, de volta lá para o outro lado de novo, vai ter um em cima da mesa agora, que é bem facinho de se achar também. Vocês estão vendo que eles são bem iluminados, tem uma luzinha dele ali, com o símbolo próprio, o símbolo do baú, beleza? Aí você vai para o outro lado novamente, isso aqui é meio chato, que vocês dão uma bugada aqui, o personagem fica enroscado ali na escadinha, mas dá para pegar também tranquilamente. Se não me engano, até quando eu fui pegar aí, foi de primeirinha, às vezes não consegue pular de primeirinha, de boas, até para acionar no ar. Fazendo isso, tem que dar a volta lá pelo outro lado da sala, vai por essa espira aí, vamos chamar assim, e vocês acionam ela, beleza? Aí acionou, aí de boa vai abrir aonde que está o baú, debaixo ali do farol, beleza? Não sei se vocês já viram aí, quando vocês deram um rolezinho no farol, mas ele está aqui debaixo, vai ter uma parede ali de vex tampando, vocês não vão conseguir pegar, tem que fazer essa sequência aí para pegar esse baú aí também, beleza? Vamos aqui para o próximo com vocês. O próximo, bem tranquilamente, tem que dar a volta lá no outro lado do mapa, esse também é meio tranquilo de se fazer, só é chato que tem um parkour para fazer lá no final, eu estava aí de arcano, e às vezes dá meio ruim para fazer esses parkour, né? Mas beleza, vocês só vão aí seguindo o caminho que eu estou mostrando para vocês de fundo, beleza? Calma que a gente já chega lá, não é muito longe não, uma coisa que eu achei meio chata nessa parte é que não tem pardal para acionar, e às vezes tem que dar um maior rolê, e tipo na sola, né? Na caminhada. Podia ter um pardalzinho aí, já adianta muita coisa para a gente, devia ficar dando um rolezinho assim a pé, mas deu para se entender isso, porque a área não é tão grande assim, se fosse de pardal ia reduzir muito mais o espaço, né? Ia dar a sensação de redução aí do lugar. Mas beleza, é igual o Coraçado, né? Em Coraçado era a mesma coisa, não tinha pardal para a gente pensar que o negócio era gigante, mas não era tão grande assim se a gente tivesse a função de acionar o pardal. Chegando aí, bem nessa partezinha aí, acho que vocês vão bem localizar, tira essa pedra aí como o primeiro pulo que vocês vão dar, beleza? Eu vou trocar só aqui para a espada, senão eu vou ficar caindo ali, eu não vou ter uma visão melhor, beleza? Deixa eu voltar aqui para a pera de novo, para vocês terem uma noção aqui como é que é. Beleza? Aqui na pedrinha aqui de boas, não tão de boas assim, mas beleza. Então a gente vai subir aqui, vamos subir para uma área um pouquinho mais alta, é só escalando aí de boa, fazendo um parkour aí com o seu personagem. O Caçador é bem mais tranquilo com essas coisas, eu prefiro fazer com o Caçador para falar verdade para vocês. Aí ó, sobe mais um aqui, mais um lugar. Aqui vocês conseguem subir bem nessa haste aqui do lado, do lado direito ali, tem uma paredinha ali para vocês subirem. Essa parte aqui tem que pular para o lado de fora, você viu que eu pulei para o lado de dentro, aí deu meio ruim. Caramba, vai ter que cair aqui, calma aí, vamos voltar lá novamente. Calma, aí, tem que pular meio aqui para fora, depois entrar, por isso que eu falo que o Caçador é mais tranquilo, não é uma espadadinha aqui, tudo dá de boa, já pegamos aqui, já coletamos mais um aqui baú, beleza? O próximo aqui vai ser um pouco mais complicado, porque são dois, um de cada lado do mapa, e vocês vão ter que esperar o evento público acontecer. Então, a entrada ali do farol é ali, como vocês estão vendo, eu vou mostrar ali a localização. O evento público, ele já vai começar como vocês estão vendo, e é o seguinte, quando vocês queiram pegar o baú que está na esquerda do mapa, vocês têm que ir para a direita primeiro, porque vocês têm que fazer a sequência para vocês ativarem o evento público, heróico. Então, para fazer isso, vocês precisam estar do lado certo para conseguir fazer isso. Então, vocês vão entender. Eu já publiquei para vocês o evento público heróico para vocês acionarem, é basicamente a mesma coisa que vocês vão ter que fazer, só que, por último, você tem que ficar do lado esquerdo, caso você queira da esquerda, e do lado direito, caso você queira da direita. Vocês vão entender o porquê. Porque quando eu for para aí, eu necessito, eu necessito, ou todos vocês necessitam, que quando você tiver o baú, vai estar bem aqui, eu estou do lado do baú também, o baú está ali que eu tenho que pegar, que para mim eu chamo ali de esquerda, beleza? Aí eu tenho que matar aqui o bicho, vamos colocar a fissura, vou deixar para os meninos aí colocar, que estão os aleatórios aí jogando junto comigo. Então, eu tenho que matar esse inimigo aqui, aí vocês vão pegar a esferinha que eles vão, a relíquia, né, a esfera que eles vão derrubar ali, aí você colocar ali no meio. Depois disso, é como se fosse acionar o evento público, aí a gente tem que esperar um pouquinho, depois que ele acionar ali, acionou, aí vão aparecer os cristais, que vocês vão ter que quebrar. Basicamente é isso, os cristais vão aparecer, vão aparecer uns pilares para vocês pular, umas plataformas aí, como vocês estão vendo de fundo, tem que ir subindo, destruindo aí os cristais, vão aparecer mais partes, tem que subir a parte de cima. Basicamente, para acionar o evento público heróico, como eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, tem que fazer isso. Só que acontece, tem um baú de cada lado, por isso que você tem que fazer isso, esse procedimento, duas vezes. O primeiro baú que eu mostrei para vocês, é o mais tranquilinho, está bem fácil, está bem visível aí para vocês, e o outro está um pouco mais acima. Então vamos quebrar aqui primeiro, vamos por partes, e vamos pegar esse baúzinho aqui primeiro. Lembrando que se vocês erraram o pulo ali, cuidado que se errar o pulo vai dar ruim. Beleza? Então subiu aí, o baú está logo de frente aí, bem tranquilamente, para vocês pegarem, esse está bem suave, para vocês pegarem, beleza? O próximo vocês vão ter que esperar outro evento público, como vocês estão vendo. Como eu precisava ir para a esquerda primeiro, porque o baú que eu precisava estava na direita, eu fiquei atirando, como são pessoas aleatórias, eu fiquei atirando neles aí, indicando, vamos para o lado esquerdo primeiro, vamos para o lado esquerdo primeiro, porque eu precisava, eu precisava que lá começasse primeiro. Porque se não, vocês não vão conseguir chamar as plataformas, junto com os cristais do outro lado, antes que o evento público, ele se torne heróico. Então, porque não vai se tornar heróico, e você não vai conseguir chamar os cristais. Então, eu preciso, eu precisava do baú do lado direito, então eu preciso ir para a esquerda. Daí, faz a mesma coisa, mata os bichos, pega as esferas, vou passar para o outro lado, aquela mesma coisa de sempre, como vocês estão vendo. Estou deixando o vídeo acelerado, para não ficar tão maçante, vocês vendo aí, toda hora a mesma coisa, beleza? É um pouco demorado, para você pegar esse baú, mas beleza, dá para pegar de boas. Então, conseguiu, vocês vão conseguir, estou na área direita, como vocês estão vendo aí, pulei para o outro lado, vou matar o bicho aqui, calma que está do outro lado agora, eu matei o bicho, de boa, vou esperar o amiguinho colocar ali, quebrei os cristais, vou subindo, tranquilamente, vou quebrando os cristais, subindo nas plataformas, basicamente é isso, molecada, você tem que fazer isso daí, é paciência, tem que ter dois eventos públicos, se der ruim, você vai com um time aleatório, que vai para o lado errado, que você precisa, aí vai complicar, vou ter que esperar outro evento público, e aquela coisa toda, caso não, faça com o amigo de vocês, que vai ajudar bastante, eu fiz aí sozinho, como vocês estão vendo, sofri bastante, tive que esperar uns 3, 4 eventos públicos, e aí demora para caramba, para voltar, porque somente um evento público, tem nessa área, beleza, então basicamente é isso, subiu aí, só que ele vai estar um pouco mais escondidinho, vou mostrar aqui para vocês, onde ele fica, quer ver, eu estou bem na área de cima, eu estou com medo de cair aqui, para não poder mostrar para vocês, então calma aí, vamos aqui, para esse lado aqui, que está mais seguro, que ele vai estar bem aqui em cima de mim, está vendo, eu estou aqui, no lugar certo já, vou mostrar aqui, abrir para vocês, e o baú está vendo, está bem ali onde eu tenho que estar, dá um pulinho, e vou pegar o baú ali em cima, beleza, então basicamente, moleque, o vídeo foi esse daqui, espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa, vou colocar bastante coisa aqui, para um tutorial para vocês de Destiny 2, e eu vou ficando por aqui, valeu, falou, e fui! e fui! e fui!